e aí galera beleza mais um game play aqui no canal trazendo aqui pra vocês novamente aqui o rogue company vamos ver que a gente consegue fazer aqui nessa partidinha opa bora 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 aí eu vou aqui por cima lembrando aí você que não é inscrito no canal já se inscreve deixa o like beleza compartilha com seus amigos aqui logo no início do vídeo vamos ver que a gente consegue fazer tomo de ronin os caras já tá lá opa peguei dois três e da ra que é meu objetivo opa os cara aqui ó e aí e aí e aí e aí e lá segurar que eu tô achando que ele vai achei certo fizeram vir por aqui ó boa e nós segurar que a filha vai vir aqui agora fica vendo presta atenção presta atenção ele vem aqui ó Falei Falei pra você que eles já vinham aqui Eles não aguentam Sai daqui rapaz Espera aí meu filho Boa Vamos levantar ele aqui Boa aí filho Vamos aqui comprar mais uma modificação Aqui uma granada Comprou? Compramos Mas não tem nenhuma modificação aqui ainda Foi 13 já? É isso mesmo? Boa Vai liberar aqui de novo Vamos lá Oxi, quase caí fora do navio Vamos lá na facosa primeiro já né Boa Eu acho que aqui eles não vai vir Ih, vieram sim Eu achei que eles não viria por aqui Estão demorando muito hein Por aqui de novo Ah não Vai, 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 vai Ih, vamos morrer pro sangramento aqui Aqui ó Vamos dar uma melhorada aqui Não dá nada Boa A facosa pegou eles A facosa pegou eles A facosa pegou eles Tem mais Tem mais Tem mais Mas não sei se ele está aqui não Eu acho que não Acho que ele vai vir aqui ó E aí Ah No Nossa Tinha muito ali ó This will make a statement Vamo lá time Vamo lá, Vamo lá, Vamo lá Vamo lá Tinho A sua falta de habilidade é óbvio. Vamos lá! Acontece seu passo. Eu precisava disso. Isso não é suficiente? Você quer mais? Boa! Mais uma rodada. Deixa eu ver, tem 12 mil. O que que a gente vai pegar aqui? Gostei disso aqui. Nossa, foi cara, hein? Foi cara aquele upgrade ali, hein? Mas tá bom. Partindo aqui já evita os pulos, ó. Ó os cara vindo, ó os cara vindo lá. Ó os cara vindo, ó os cara vindo ali ó. Debaixo ali ó. Tá vindo aqui debaixo, tenho certeza. Falei de ser. De novo, de novo, de novo. Lá longe agora ó. Quero mais pra lá. Não é suficiente? Você quer mais? Agora vai vir aqui ó. Presta atenção. Vai vir aqui ó. Vai vir aqui ó. Ué? Os dois caíram aqui time? O que você esperava? O que você esperava? O inimigo está nos atrás. Ah, caí. Oito mil, o que que dá pra comprar aqui? Isso aqui que é bom. Ué, já fui ganhando os pontinhos ali. Não fiz nada. Os três, filho. De onde vocês vêm? De onde vocês vêm? Eu precisava disso. E lá embaixo acabou a bala. Boa time, ganhamos. Foi quarenta e quatro. Carrega, 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 carrega. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha com seus amigos, beleza? Não se esquece de ativar o sininho de notificação, valeu? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!